Países do G20 devem liderar pelo exemplo. O combate às mudanças climáticas é um imperativo ético que não temos mais como adiar. O Brasil tem compromisso com a liderança pelo exemplo, mostrando que mesmo com nossos desafios internos, podemos assumir metas ambiciosas e ter visão construtiva e solidária em relação a países com menor capacidade de fazer frente à crise climática. O meio ambiente era considerado um ministério inimigo do desenvolvimento econômico. E hoje nós sabemos que sem essa parceria não haverá desenvolvimento econômico. Ou nós adotamos a trilha, o caminho do desenvolvimento sustentável para salvar as próximas gerações de tragédias que já estão acontecendo no mundo afora, ou nós teremos grande dificuldade de superar os problemas que nós vamos enfrentar. Então eu reconheço essa força-tarefa como um dos grandes legados dessa edição do G20. Essa agenda toda de trabalho resulte num plano de desenvolvimento global que ofereça às nações e aos cidadãos do mundo novas oportunidades e novos horizontes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto